Boa tarde, estamos aqui no Caúra Estamos aqui na pescaria Mauro pegou um bruto aqui, um peixe bruto Uma pescada com uma medonha Vamos ver, vamos ver, vamos ver Lá vem, lá vem Olha o tamanho do homem É um baiaco, rapaz Olha o tamanho do bichão Olha o dentinho dele, rapaz Olha que beleza, neném Olha aí, rapaz Esse aqui é um bruto Esse é bruto Segura, segura, segura aí Esse é bruto, peraí, vou levantar Esse é bruto Olha, gosta de um camarão Rapaz, você gosta de um camarão Segura, segura, segura Olha aí Para ele inchar Agarra dele, agarra dele É para inchar Olha o dentinho dele Olha o dentinho dele Olha aí Está inchando Está inchando Está inchando Engraçado que ele fica gordo Quando a gente pega ele Olha o dente Olha o dente Dente igualzinho De uma pessoa, rapaz Pronto E agora Bora tirar aqui Para não ficar Olha o dente igualzinho Olha o dente igualzinho